A velocidade eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburelo, no mesmo lugar onde Piquet e Berger bateram, demora para chegar o socorro, demora absurda para chegar o socorro. Senna está dentro do carro. Então, mexe a cabeça, mexe a cabeça Ayrton Senna, para se ter a consciência. E não chega absolutamente ninguém. A Itália que se especializou por um socorro muito rápido. Senna tem um movimento de cabeça ali. Na saída da Tamburelo. Ele vinha na frente de Schumacher. Escapou. Aí está. Veja só. Foi reto. Foi inexplicavelmente reto. E o Schumacher veio de lado ali. E o Schumacher veio de lado, hein? O Schumacher veio absolutamente de lado atrás. E aí você vê as imagens terríveis. O atendimento a Ayrton Senna. Chega lá o corpo médico, uma demora muito grande. Olha, eu não sei onde as coisas vão parar na Fórmula 1. Essa pista e tudo o que aconteceu aqui nesse dia. O acidente de Barrichello, a morte de Ratzenberger. Senna tinha movimento ali. A pancada é muito forte, a desaceleração é terrível. Mesmo local do acidente, alguns anos, de Nelson Piquet. E antes de Gerhard Berger. E o Senna, ontem, se negou a participar do treino. Trouxe alguns pilotos com ele na sua posição. Assumir essa liderança, essa luta contra esse absurdo. Contra essa coisa absurda, criminosa. Que é você, em nome de uma pseudo-economia, retirar tudo aquilo que faz do carro um carro estável. Você retira a suspensão eletrônica, você retira o ABS.